Bom dia, Vascaína e Vascaína, tudo bem? Eu espero que se inicie mais um dia e com muitas notícias aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, não custa nada, não paga nada pra gente. E clica no sininho, porque o sininho vai te informar toda vez que aparecer um vídeo novo no canal, ele te informa aí, ó, tem vídeo novo lá, se você quiser ver, tá aí. Entendeu? Então são duas operações, se inscrever e ativar o sininho. Então, nesse vídeo aqui tem bastante conteúdo, eu vou fazer uma reflexão com você aqui, vou te trazer pra pensar, né, porque esse canal aqui é uma construção de ideia com você. Então, assim, eu quero que você pense também. É igual os outros canais aí que, ah, o YouTube vai mandando um monte de notícias, inclusive um monte de notícias mentirosas, né? Mais ou menos, mais ou menos, como diria aí alguns humoristas, né? Aqui não, aqui a gente traz o conteúdo normalzinho, tranquilo, que você vai entender, você vai sentar na esquina em qualquer lugar do Brasil e você vai falar assim, não, cara, isso aqui é assim, assim, assim. Não é desse jeito que você tá falando aí, não. Com qualquer vascaíno ou com qualquer torcedor adversário, beleza? Vamos começar esse vídeo aqui que tá cheio de informação, conteúdo de primeira qualidade. Vamos falar aqui sobre duas negociações, né, que pegou o Vascaim de surpresa hoje e também a questão dos funcionários demitidos que vêm, ó, tirando a cabeça aí do... Queimando a cabeça, na verdade, aí dos nossos dirigentes do Vasco, né? Os 186 funcionários mandados embora, eles receberam o salário, mas não receberam a rescisão e sentaram já por duas oportunidades pra negociar com o Vasco, só que nas duas oportunidades eles não aceitaram o acordo que o Vasco propôs. O que que era? Era parcelar. Pra alguns funcionários que recebiam um salário alto, ficou em 33 a 30 parcelas o fundo de garantia. Já pra quem recebia menos, a parcela ficou menor, né? Infelizmente, esses funcionários não aceitaram esse acordo. É de se destranhar. É claro que cada um tem sua necessidade, eles trabalham, tem que receber. Eles, pessoal, num momento algum, estão falando que não tem que receber, tá? Só que é difícil entender uma pessoa que trabalhou no Vasco, muitos ali trabalham há bastante tempo no Vasco já, vem de outras gestões, de outros políticos, e não entender a situação do Vasco financeira, de pagar isso. Porque eu sou vascaíno, já tive a oportunidade de processar o Vasco e ganhar dinheiro. Não que eu não precise do dinheiro, eu preciso, como você também que tá me vendo, e precisa. Só que eu abri mão disso por ser vascaíno. Tô pedindo pra vocês funcionários, abrir mão. Senta-se e negocia-se. Porque vocês estavam lá dentro, não é surpresa, não é uma pessoa de fora que não sabe as condições reais financeiras do Vasco. Sabe as totais dificuldades do clube. Pra que fazer o clube virar chacota por todo momento, todo o tempo? Pra que senta e negocia, ajusta as contas, as parcelas, se são altas, tenta reduzir algumas. Mas não deixa de negociar e nem de fechar, porque o prejudicado não é o salgado. Se você tá fazendo isso por revanchismo, quem tá sendo prejudicado é o Vasco, é a torcida que não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, essa torcida ajudou muitas vezes, do seu próprio dinheiro, do seu próprio bolso, a pagar salários de funcionários antigos. Porque o Vasco fez várias vaquinhas, a torcida sempre ajuda com o dinheiro depositando. Entendeu? Então vocês estão fazendo o torcedor passar vergonha. A direção já cometeu uma falha, que é mandar as pessoas embora sem ter o dinheiro do fundo. Isso é básico. Da rescisão e do fundo. Isso é básico. Agora, pô, mas você não tá pra conversar, né? Não dá pra gente agora tacar uma justiça no nosso pé, Falam que tem que reintegrar essas pessoas, porque senão vai ser multa diária de 5.900 mil reais por dia. Sabe? Não tem como, né? Então sente-se e conversa. Agora a gente vai falar um pouquinho da questão da venda do Thales Magno, né, cara? O Thales Magno tá indo pro New York City, lá dos Estados Unidos, né? Alguns youtubers, mais ou menos, mais ou menos, Entregaram a informação meio truncadinha, mais ou menos, mais ou menos, total, né? Alguns aí, fanfarrões, chegaram até a falar que, olha, É bem possível que ele vá parar no Monster City. Porra, caralho. Aí ia zoar com a tua inteligência, entendeu? O Thales Magno, esse que a gente tá vendo aí, que dá várias lesões agora recente, Que é, possivelmente, um reserva se botasse a jogar no Vasco, Ele vai pro Monster City? Só porque o grupo que comprou é do Grupo City, E aí falei isso. Sendo que todas as informações são que ele vai pro New York City, nos Estados Unidos, Ficar por lá, ser lapidado lá, jogar lá, Sabe? Pior que tem muitos inscritos, o canal tava bombando lá, inscritos, Membros, não sei o que, cara, sei lá, maluco, Às vezes eu fico com essa informação assim, Nente, pra onde tá indo a torcida do Vasco, hein? Deus me livre. Por isso que eu tô com esse canal aqui, Tentando mostrar pra você uma realidade, né? Que não vê em outros lugares não, camarada. E eu sou crítico, eu sei ver, não vê, não vê. Não vê mesmo, tá? Não vê mesmo. A negociação tá girando em torno de 52, 54 milhões de reais. Outra informação que muitos aí passaram aqui era, Ah, não, é 64, 68 milhões, Porque são 12 milhões de dinheiro, não é bem assim. Pra chegar nos 12 milhões, O Tales tem que alcançar metas, tá? O Tales tem que alcançar metas. O Vasco possivelmente vai ficar com uma participação, Sendo que o Vasco só tinha do Tales 85%, tá? Já não tinha esses 15% aí. Mas o Vasco ainda deve ficar com uma porcentagem, Que deve ficar em torno aí, padrão, básico, é de 10%. No muito, 20. No muito, mas não deve sair dos 10% não, tá? Então, assim, fica rodeando aí entre os 54 milhões. Desses 54 milhões, nós temos uma filhinha afinsona de pegar esse dinheiro, né? O primeiro da lista é quem foi lá e vendeu o jogador, Que é o senhor Carlos Leite, né? Vou dizer, eu quero fazer uma ponderação sobre essas negociações do Carlos Leite. E assim, aí vai lá descontar os impostos, tudo mais. Vai cair um pouquinho, né? O Carlos Leite ainda recebe a taxa de intermediação, né? Ele recebe a taxa de intermediação. E o Carlos Leite, recentemente, andou emprestando dinheiro pro Vasco nessa gestão. Então, o Carlos Leite vai descontar esse valor. Ainda não se sabe se todo o valor, O valor total tá chegando em torno de uns 12 milhões. Não sei se ele vai descontar o total já agora, Mas é bem provável, muito provável, Além da taxa de comissão que ele vai levar, tá? O questionamento que eu falei que eu ia falar sobre o Carlos Leite, Eu queria que você refletisse aí comigo. É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação, tá? É uma pergunta. Qual o motivo que só se vendeu o Thales agora? Porque, venha comigo, vamos pensar. O Thales não tá jogando. O Thales já não vem exibindo o futebol há muito tempo. O interesse do New York City e do Grupo City não é de agora. Então, poderia ter sido vendido há muito tempo. Por que se esperou tanto? Por que se fez o Vasco pegar empréstimo, E logo após pegar seguidos empréstimos com o seu Carlos Leite, O seu Carlos Leite foi lá e vendeu o Thales Magno. Por que? Pergunta que eu quero te fazer. Por que não se vendeu o Thales Magno Antes de se consumir esses empréstimos aí? Vamos falar de agora, né? Não fala nem mais pra trás não. Só nesse tempinho aqui. Por que não se vendeu antes de se consumir um empréstimo com o seu Carlos Leite? Se vendeu o Thales Magno. Qual a finalidade? De você segurar um jogador, Não vender ele pra emprestar dinheiro a um clube, E depois você receber juros, comissão e barganhar o valor que você quer vender. É isso que tá acontecendo? É a pergunta que eu te faço. Eu não sei. Eu sinceramente não sei, mas eu quero a sua contribuição. O que você acha? Você acha que eu tenho razão nessa tese aí? Você acha que pode estar acontecendo alguma coisa? Só coincidência? Prestou dinheiro recentemente? Vendi? Apareceu a venda só agora. Que o Thales não tá jogando. Pode nem justificar, não. O Thales fez uma boa partida, fez não sei o que, fez não sei o que. Ele gostava dessa recuperação. Não, não tem isso. E aí? Você acha que o Vasco tá vendendo pouco jogador? Você acha que vender pouco jogador é uma... É uma lógica, vamos dizer assim, é uma lógica. Quando você quer manter alguma coisa dentro de um clube grande. Vamos dizer assim, a palavra, não sei se a palavra certa é refém. Vamos manter o clube aí entre os seus domínios, vamos dizer assim. Refém é muito forte. Eu acho que é uma tese muito forte. Mas vamos manter uma tese possível, né? Não tô afirmando nada, que fique bem claro, hein? Uma tese assim possível que fique ali dentro no rebanho, cercadinho. Pô, meu rebanho tá aqui dentro. Só eu vou morder nesse rebanho. Então eu faço esse cara aqui, boto esse cara no meu curral. Esse lugar no meu curral. Esse curral é meu refém. Não, meu refém não. Meu amigo. E aí eu empresto dinheiro. E quando eu quiser eu vou vender o jogador ao meu preço. Ao meu valor. E eu vou tá sempre aqui dentro como o único e exclusivo. Será que é possível? Será que acontece? E aí? O que você acha? Não sei o que pensar. Isso não deu você pra me ajudar. Me escreve aí embaixo. Deixa nos comentários. Eu já te falei. Isso aqui é um canal de inteligente. Se coloque aqui como uma pessoa inteligente. Faça, dê sua opinião aí embaixo. Precisa chamar o cara de nada, não. Só fale o que você acha. Entendeu? Sem afirmar. Mas assim, é uma possibilidade? Sei, sei. Faço ideia. Não faço ideia, mas deixo pra todo mundo pensar. Quem quiser achar opinião. Porque a democracia é assim. Você pergunta e as pessoas quiserem responder. Se não. A gente fica só achando. Ou supondo. Ou analisando. Não sei o que você quiser falar. Tá? A outra negociação é o do Henrique. Nosso lateral aí, né? Muito criticado pela torcida. E com razão. Porque pouco apresenta. Apresentou alguns jogos. Depois fez outros horrorosos. Inclusive uma expulsão bizonha. Que todo mundo considera que foi ali que o Vasco foi rebaixado, né? Que ele foi lá e deu um soco lá no cara do Bahia. Sem necessidade. Era um lance próximo ao lateral. Que não ia acontecer nada na vida. O jogo tava frio. Não tava nem um jogo pegado. E aí a gente perdeu esse jogador contra o Bahia. Acabou empatando. Muita gente fala que ali que o Vasco foi rebaixado, né? Então assim. Ele tá negociando com o Leão. Né? Negociando com o Leão. A negociação tá bem adiantada. Juninho já falou que está bem adiantada. E que assim. A tendência é ele ir pra lá. Muita gente se questionou. Pô. Mas o cara que não serve pro Vasco. Que muitos clubes da Série B nem o procuraram. Porque não tem o interesse no jogador. Vai vestir a camisa do Leão. Lá perto do PSG. Desse time forte. Achava estranho. Até debocharam. Algumas pessoas debochou. Mas aí o Juninho veio explicar. Falou que a situação financeira do Leão não é nada boa. Não é nada boa. Sabe? E não tem recursos pra ir no mercado fazer grandes contratações. Outro questionamento. Olha que beleza. É um cartão só de questionamentos. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de trazer você pra pensar, cara. Outro questionamento. Pô. O Juninho tá há algum tempinho já no Leão. Acho que já tem umas três tempos. Vai indo pra terceira temporada, se não me engano. Ele veio aqui no Brasil quando o Leão trabalhou com dinheiro. E contratou o jogador lá do Atleta do Paranense por um valor lá em cima. Também o garoto é bom realmente de bola. Mas assim, foi lá em cima o valor. E no Vasco, ele só vê agora quando tá sem dinheiro, Juninho. Pô. Pelo amor de Deus, Juninho. Sem dinheiro. Aí você vem no Vasco. Eu até achava. Eu vou te falar a sinceridade. Eu até achava que o Juninho não vinha no Vasco porque ele é um rapaz muito sério. E assim, tem uma questão de moral com ele, elevado. Então assim, eu achava que em algum momento ele não queria acrescentar aqui assim. Ah, tô negociando com o Vasco porque eu sou vascaíno. Lá que foi meus grandes títulos. Tem uma simpatia da torcida. Então eu achava que essa questão moral dele evitava dele ir no Vasco. Né? Pegar alguns jogadores, sei lá, negociar com o Vasco. Pra as pessoas não acharem assim. Ah, tá vendo? Na verdade, o jogador não tem talento. Ele tá só indo lá pegar pra dar um valor financeiro ao Vasco. E agora ele aparece lá atrás do nosso lateral aí, Henrique. Né? Infelizmente, agora que tá sem dinheiro, né? Então, Juninho, a gente espera que você volte ao Vasco. Não pra pegar jogador igual o nosso Henrique aí, lateral, que já tá acabando o contrato de graça. Mas que venha olhar aí. Tem o Ricardo Graça. Belíssimo zagueiro. Promoçãozinha pra você. 20 milhões de dinheiro? Tu leva, tranquilo. Parcela ainda. Tô brincando. Aqui no espaço do... Do... Do Ricardo Graça não tá nem nesse valor todo. Mas assim, fica aí o recadinho pro seu Juninho, né? Vem quando também tiver com dinheiro. Não vem só quando tiver pobre e vai nos outros clubes brasileiros quando tiver com dinheiro, não. Vem aqui. Vem fazer negócio com o Vasco também. Acho que esse negócio de mostrar que é vascaíno, então não pode se envolver com o Vasco é besteira. Tá vendo aí? Você não foi lá e pegou o Henrique de graça. O Vasco não tá levando nada. Entendeu? Então assim, fica aí o recado pro Juninho, né? No Leon, pros outros vascaínos aí que são dirigentes, também empresários, donos de banco. Bota o dinheiro, tu não vê lá o Brasília? Rapaz que tá patrocinando com a empresa estatal com um time aí que... Sabe? Mas é assim. Porque eles são... Dos outros times eles torcem e participam. No Vasco a gente tá precisando ainda aglomerar, sabe qual é? No pódio por causa da pandemia a gente tá precisando aglomerar em ideias. Tá? Que esses vascaíno representem o Vasco. Que na imprensa, se você for vascaíno, você não tenha medo de ser vascaíno. Porque nos rivais, eles comemoram na redação. Eles fazem tudo. E assim, a gente fica lá com a dinha, não sei o que... Porque tem... Muitos deles tem medo. Porque sabe como é que é a máquina e o sistema. Então se rebele contra isso, cara. Tenho orgulho de ser Vasco. Entendeu? Tenho orgulho. Bote, ó. Meu irmão, eu tenho moral suficiente pra garantir que eu vou contratar o jogador do Vasco por dinheiro que for. Com valor que for. Porque a minha moral está acima de qualquer pensamento de qualquer terceiros. Entendeu? Então fica um recado pra vocês que são dirigentes do Vasco e nem outros clubes. Que o Vasco tá aberto pra negócio, né? E precisa, né? Precisa. Então um abração. Fica com Deus. Não se esquece de inscrever e clicar no sininho. Também responde aos questionamentos que eu fiz nesse vídeo. Tenho certeza que alguém da administração vai responder. Se não, eu mesmo respondo. Tá bom? Fica com Deus e até a próxima.